Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma pizza de frigideira que dá certo de verdade. Pessoal, essa receitinha é pra quem tá sozinho em casa e não quer gastar dinheiro pedindo pizza pelo iFood. Inclusive o iFood não paga a gente, a gente vai fazer propaganda negativa pra ele. Então se você não quer gastar dinheiro com o iFood e quer fazer uma pizzazinha caseira, mas algo pequenininho, faz essa pizza de frigideira. Mas olha só, antes de começar a fazer essa receita, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá um joinha e clica no sininho. E pra fazer essa receita você vai precisar de... Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de água, uma colher de café de sal, uma colher de café de açúcar e uma colher de sopa de azeite. Para o recheio, nós iremos usar duas colheres de sopa de molho de tomate, quatro rodelas de tomate, 150 gramas de queijo mussarela ralado, duas fatias de presunto e orégano a gosto. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o açúcar, adicione o sal e misture tudo muito bem. Agora a gente vai adicionar o azeite e a água. Comece misturando com uma colher, e em seguida vá misturando com as mãos. Vá misturando e amassando bem a massa até que ela fique bem lisa e bem homogênea. A massa tem que ficar desse jeitinho aqui, pessoal. Se precisar, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo ou um pouquinho mais de água. Em seguida, a gente vai abrir essa massa dentro de uma frigideira. Espalhe bem até que fique uniforme. Em seguida, leve ao fogo baixo e doure dos dois lados. Agora a gente vai adicionar o molho de tomate e vai fazer uma camada de presunto. Depois a gente vai fazer uma camada de mussarela. Espalha bem. E adicione os tomates. Por último, a gente vai colocar uma pitada bem generosa de orégano. Tampe e mantenha no fogo baixo até o queijo derreter bem. E tá pronta a nossa pizza de frigideira. Gente, olha que delícia que fica! Sequinha, crocante, maravilhosa! E aí, gostou dessa receitinha? Percebeu que faz tempo que eu não faço receita de forno, né? Porque meu forno tá quebrado. Então, por esses dias aí vai ter bastante receitinha assim. Pizza de frigideira, bolinho de caneca. Vai ser só receita assim. Então deixa aqui embaixo pra mim que receita você quer que eu faça pra substituir o forno. Deixa aqui embaixo pra mim que eu vou dar uma olhadinha, tá? Não esquece de se inscrever aí embaixo no nosso canal. Aqui embaixo, né? Não esquece. E também de baixar nosso aplicativo e de mandar esse vídeo lá no grupo da família. Manda pra todo mundo!